Porque o online tá aí pra isso. Por isso que eu trouxe esse vídeo pra você. Tá? Porque ao invés de você ir pra escola... Olha, pessoal, você acorda de manhã, ou horário que for, vai pra escola. Geralmente é final de tarde, né? Aí você acabou de trabalhar, vai pra escola de inglês, com o livrinho, chega lá, tá calor, o ar condicionado tá funcionando. Aí você entra, chega atrasado, o trânsito da porra, aí você chega lá, seis e quinze, a aula começou às seis, aí você senta, sobe correndo. Quando você senta, respira, pronto, vou assistir a aula, já é seis e meia, já tá perdido, já perdeu meia hora de aula. Isso acontece, eu já tive escolas de inglês, já fui professor de escolas de inglês, sei que acontece uma coisa normal. Só que hoje você não precisa mais passar por isso. Por quê? Porque o online tá aí pra te encurtar. Então, ao invés de você sair lá, mulher, tá chovendo, ah, não vou, minha chapinha, ah, tá frio, calor do caramba. Eu já sei o que é isso, eu também ia pra escola dar aula, no frio, na chuva, no calor, e falava assim, porra, que saco. Hoje eu não preciso mais, nem você. Então, como é que eu estudo online? Primeira coisa é essa, você tem que entender que você, que você pode fazer isso a hora que você quiser e quando você quiser. Aí, como é que você vai fazer isso? Primeira coisa que você tem que colocar no seu checklist é criar um cronograma de estudo, tá? Lá no site tem tudo bonitinho, lá tem até um exemplo de como você criar, tá? Fiz uma foto bem legal. Então, o que é criar um cronograma? Por exemplo, eu sou um cara que gosta de ter agenda. Então, eu falo assim, pô, então eu não vou falar pra mim mesmo que eu vou estudar inglês o ano todo, todo dia. É uma meta muito difícil de ser cumprida. Certo? Então, você vai criar um cronograma com metas curtas. Curtinha, ó. Você fazer isso aqui, seguiu, consegui a meta. Top! Aí você vai mais um pouquinho, pô, mais uma meta cumprida. Vamos mais um pouquinho? E assim vai. Não adianta você querer fazer metas gigantescas a longo prazo, que isso só vai te frustrar. Então, matei isso aí. Fazer o quê? Metas curtas. Então, eu, por exemplo, eu vou começar a estudar. Beleza. Então, eu tenho livre essa semana, segunda, quarta e sexta. Então, eu vou colocar no meu calendário lá do Week Planner Timetable, se eu não me engano, a foto lá. Então, você vai colocar lá, segunda, eu vou estudar, por exemplo, na minha opção, eu gosto de estudar de manhã. Eu já vou falar sobre isso. Aí você coloca quantas vezes você vai estudar. Eu vou estudar segunda, quarta e sexta essa semana. Pronto. Aí você estudou segunda, quarta e sexta. Vai chegar lá na sexta-feira. O que vai acontecer? Meta cumprida. Agora eu vou o quê? Vou planejar a minha outra semana. Ah, na semana que vem eu tenho livre só segunda e quinta, porém eu tenho livre 40 minutos ao invés de 20. Aí você planeja e assim vai. Quando você perceber, você já está fazendo isso automaticamente e aquilo está se tornando uma rotina na sua vida e você já tem um cronograma. Pum. Batou. E aí E aí E aí E aí E aí